Fala trompetista, tudo bom com você? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre trompetes. Isso mesmo, esse é um canal de trompetista e não tem como não falar de trompetes, que é esse instrumento que a gente tanto ama, não é mesmo? Então hoje eu vou falar um pouquinho de quantos trompetes eu tive e quais. E também dá uma impressão sobre cada um deles, quais recomendo, quais não recomendo tanto. Bom, você já sabe né? Se inscreve, deixa o seu like, deixa no comentário aí quais trompetes você teve, quantos. E não esquece de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, beleza? O primeiro trompete que eu tive assim que eu comecei a tocar trompete, que demorou um pouquinho na verdade, porque eu comecei a tocar trompete bem cedo, entre os 5, 6 anos de idade. Mas depois de bastante tempo é que eu fui ter o meu primeiro trompete, que foi um trompete Eagle. Famoso chinesinho de 500 reais. Quer dizer, hoje em dia deve estar muito mais caro que 500 reais. Bom, e na época foi mais ou menos esse o valor mesmo, e era o instrumento que meus pais podiam pagar pra mim naquela época. E eu fiquei muito feliz de ter o instrumento pra poder estudar em casa. Eu fiquei com ele durante um bom tempo e tentei tirar o melhor som possível, até que chegou um momento que eu comecei a ter muitas dificuldades com a questão da afinação. Pra quem não sabe, instrumentos que não tem um controle de qualidade e de produção, geralmente o primeiro problema que eles dão é na afinação. Isso quando já não vem desafinado. Além da qualidade do material. Agora, eu recomendaria esse instrumento? Bom, se você puder juntar um pouquinho mais e comprar um estudante, como um Yamaha, por exemplo, eu recomendaria que você fizesse isso. Principalmente se o Eagle tiver quase o mesmo valor de um Yamaha. Mas, se no seu bolso cabe um instrumento como o Eagle, ou algum outro da mesma categoria, e tá bem mais barato que um Yamaha, bom, vá naquele que você pode comprar. Que de qualquer forma vai te servir muito bem e você vai conseguir se desenvolver. Porém, em algum momento você vai ter que trocar. Bom, e aí depois disso, eu então tentei trocar pra comprar o meu primeiro instrumento. Eu mesmo comprei. Que foi um Olds Ambassador. Essa marca é uma marca bem antiga. São instrumentos antigos, mas são instrumentos fantásticos, excepcionais. E que você consegue por um bom preço no mercado até hoje. Quando eu peguei esse trompete, eu notei que logo de cara ele tinha um som ótimo, um timbre maravilhoso. Mas ele tinha um problema muito sério na máquina, nos pistos. E eu achava que eu ia conseguir arrumar isso sem gastar muito dinheiro, mas aconteceu que eu não tive dinheiro pra arrumar. E acabei tendo que vender esse instrumento. Mas o importante foi que eu dei o primeiro passo pra trocar de instrumento e comprar o meu primeiro instrumento. Apesar de eu não ter ficado com esse Olds por muito tempo, eu super recomendo essa marca. Super recomendo esse trompete, pois é um trompete fantástico. Que dá um banho em muitos trompetes de hoje em dia, que são fabricados aí como estudantes. E você vai pagar entre R$1.500 a R$2.800. Então se você vê um Olds Ambassador super conservado e com preço bom, vai nele que a gola acerta. Depois disso eu fiquei um tempo sem trompete e tive que pegar um trompete emprestado. E aí eu conheci o famoso conceito dos trompetes Frankenstein. Sim, Frankenstein porque era um trompete que tinha peças de vários outros trompetes. Esse trompete era um Vario Region, tinha uma máquina, um Vario Region, que é uma máquina muito boa. E um lead pipe feito por um luthier, que eu não vou me lembrar o nome. E uma campana Vincent Ba, creio que do Ba 72. Apesar de ser um instrumento montado assim, com peças de diferentes instrumentos, era um instrumento muito equilibrado e com timbre bem bacana. Inclusive ele tinha uns capelotes pesados aqui embaixo, que ajudava a equilibrar o som no instrumento. Eu fiquei um bom tempo com esse instrumento e me ajudou muito, foi bacana tê-lo. Eu ainda peguei depois um outro trompete Frankenstein, que na verdade era esse Olds que eu tinha vendido, porém já com uma campana de um trompete Martin Comité, que é um outro trompete excelente. E com uma outra máquina melhor, Olds. E o instrumento estava simplesmente fantástico. Eu adorava tocar com ele e fiquei com ele durante um tempinho também. Depois disso, então, eu peguei de fato meu primeiro trompete novo, com muito suor. E com a ajuda de um amigo que tinha esse trompete, ele facilitou pra eu pegar. E sou muito grato a ele até hoje por isso. E esse trompete foi um Sonari. É um trompete alemão. Muitos talvez nunca ouviram falar dessa marca, mas é uma marca muito boa. Eu não sei se eles ainda fabricam ou se eles pararam. Parece que eu tinha ouvido falar que eles pararam a sua fabricação. Mas são instrumentos excelentes e muito bem construídos. Ele tinha uma semelhança entre o Bar 43 e o 37. E sem dúvida, eu recomendo esse instrumento. Se você achar ele por aí, em bom estado, com um preço bacana. E você está querendo trocar para um instrumento profissional. Vai que vai. Daí então, eu fiquei com esse instrumento mais ou menos um ano e meio. Até que pintou a oportunidade de pegar um trompete Martin Comité. Esse trompete era o trompete dos sonhos. Eu era louco pra ter esse trompete. Eu sempre gostei muito de trompetes antigos. E quando esse Martin apareceu, foi amor à primeira vista. E era essa belezura aí que vocês estão vendo na foto. Esse Martin Comité era da década de 50. Ele estava impecável, estava maravilhoso. Foi um instrumento que eu simplesmente amava. E foi muito bom o tempo que eu fiquei com ele. Com certeza é um instrumento que eu recomendo. Principalmente se você é um trompetista que está atuando na parte do popular. E gosta desse timbre mais dos trompetes antigos. É um timbre muito característico. Inclusive, grandes solistas como Miles Davis, Curtis Gillespie, Kenny Dorham, usaram o trompete Martin Comité. Então, por aí dá pra ver que era um instrumento muito bom. Passou um tempo depois, eu acabei tendo que vender esse instrumento, infelizmente. Por causa de motivos financeiros, a questão pandêmica aqui no Brasil. E acabei tendo que vender ele. Mas peguei um outro instrumento, que é esse aqui que eu estou. Que é um instrumento antigo também. Fantástico, que eu não conhecia. Nunca tinha tocado, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tocado. Que é um Buscher Aristocrate. E ele é da década de 60. Esse instrumento, eu peguei ele na troca com o Martin. E ele tem um timbre muito fantástico. Também característico dessa época. E, inclusive, na época, esse trompete era considerado estudante. Mas se você toca nesse instrumento, você não fala que ele é estudante. Ele simplesmente tem um nível muito acima de qualquer estudante hoje em dia. Na minha opinião, obviamente. Pra você ter uma referência, Chet Baker usou esse trompete. E ficou até o fim de carreira com ele. Gravou vários discos. Então, com certeza, é um instrumento que eu recomendo. Eu tenho ele, sou suspeito pra falar. Mas gosto muito do som, gosto muito do timbre. Bom, olhando assim, até parece que eu tive muitos instrumentos. E que eu tinha como pegar todos esses instrumentos. Mas, na verdade, foram todos por necessidade. E por uma realidade que a gente vive aqui no Brasil. Músicos, posso falar principalmente dos trompetistas. Que a gente não tem acesso a tantas marcas. Não tem como experimentar. E sentir o instrumento. Então, você acaba comprando um instrumento. Às vezes, no escuro, sem conhecer. E você tem que, ali, tirar as suas dúvidas. E decidir se você fica com o instrumento. Ou se você revende. Além de que, no meu caso, eu fiz como uma escadinha. Eu fui trocando de instrumento. Até conseguir chegar no instrumento que eu gostaria. Então, é isso aí. E deixa nos comentários qual é o trompete que você tem. Qual é o trompete que você já teve. Ou, no caso de que você não é um trompetista, mas está assistindo o canal. Deixa aí também qual instrumento você já teve. Ou qual você tem agora. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.